Fala assim, eu, ó, na moral, se eu tivesse que pegar pra poder jogar MTA com esses gráficos, tá ligado, eu jogaria com o maior prazer, cara Ó, agora eu vou falar de uma parada muito apelona, velho, muito apelona, né, pra quem conhece San Andreas, né Cara, tem aqui um mod que fizeram, fizeram um retrabalho, assim, no recheio de sinistro O cara tá usando uma RTX 3060 Eu não sei se pra rodar esses gráficos realmente precisa de uma RTX 3060 Mas tudo que eu sei é que você pode adquirir comprando esse pacote pelo Patreon do cara aqui Fazendo uma doação você vai conseguir ter acessos privilegiados, até antecipados sobre esse gráfico Mas vamos dar uma olhada aqui, cara, que sinistro, velho, olha como ficou esse gráfico, né, velho E o mais louco de tudo, né, é que muita gente se contorceu Eu me contorci com o retrabalho que a porcaria da Rockstar fez, né É... Olha que lindo que é assim, velho Olha só o reflexo do carro, olha só como tá sendo bonito, velho Não tá trêmulo, tá ligado? Não tá tão trêmulo assim, a sombra, o reflexo, no caso, no porta-mala do carro, tá ligado? Tem os elementos ao redor Olha que coisa linda, cara Olha isso Se você olha um jogo desse assim, você vai tendo até uma vontade de jogar porque parece que é um jogo totalmente novo Não parece mais que é o GTA San Andreas que a gente conhece, né A gente sabe que é ele, mas por um breve momento a gente até esquece porque é imersivo essa qualidade que a gente enxerga aqui Totalmente imersivo Que coisa linda, né, cara Olha só a distância, né, cara Pô, a distância é onde a renderização tá alcançando, que coisa bonita E quem fez esse daí, né, eu não sei quem fez, se foi exatamente ele Acho que foi aquele que tá vendendo, né, pelo Patreon Que é o Silent Wolf Gaming, né Pô, olha só isso, cara Olha a luz batendo nos objetos, tá ligado? E ganhando mais, é... E ganhando mais luz, sabe? Olha só que coisa louca Bonito demais, cara A passagem do farol em cima da traseira do carro Tipo, mostrando as cores, o semáforo, saca? Tudo bem fielzinho Tudo, tipo assim, acontecendo realmente Nos reflexos do carro Olha que beleza, cara Deve ser um amanhã, né Deve ser pelo horário de manhã Não, horário de manhã não É o horário de tarde do game, 18 horas Né, o sol se pondo E assim, e poxa, é bem possível Você conseguir enxergar legal, ó O horário de 8 da manhã do jogo Olha só que da hora, velho Olha que coisa bonita Ó, os detalhes das folhas das palmeiras lá em cima Pô, troço bonito, cara Bem cortadinho Cada folhinha, saca? Olha Textura toda bem retrabalhada também, né Obviamente toda textura retrabalhada Olha isso, cara Que troço bonito, né, cara? Não é aquela coisa vergonhosa que a Rockstar fez pra gente Vendendo pelo preço absurdo Nossa senhora, cara Olha isso Olha que beleza, cara Fala assim Eu, ó, na moral Se eu tivesse que pegar pra poder jogar MTA com esses gráficos, tá ligado Eu jogaria com o maior prazer, cara Jogaria com o maior prazer Uma retextualdia com as pessoas aqui Porque, tipo assim Eu confesso que eu fico meio aflito com o céu do centro do Sanander, saca? Eu sou muito aflito com a texturização e a iluminação Sou muito aflito com a conversão Por isso que eu nunca consegui jogar por muito tempo desse jeito Olha lá A roupa do CJ Tá ok Tá? Não tem muitos detalhes assim Mas, tipo assim, de qualquer forma A gente sente que tem uma diferença na textura que tá maravilhosa Né? Então não dá pra reclamar Pô Lindo pra caramba Olha lá O horário de pico, né? Meio dia Eu só achei que a luz tá um pouco forçada Tá um pouco batida, né? Eu acho que ela ficou um salpino muito forte Ou seja, muito estourado lá no fundo Você não consegue distinguir o céu, né? Você não consegue ver bem o céu Mas talvez seja proposital Porque ele não conseguiu trabalhar a questão de textura do céu, né? Não sei como é que ele faria pra trabalhar isso também Não entendo muito bem nessa parte Mas é engraçado, né, cara? Como os caras conseguem fazer um trabalho muito melhor do que da própria Rockstar Eles são fan-aid, tá ligado? Tipo, não é um trampo da Rockstar como a produtora de Sabe, trocentas pessoas trabalhando em prol de uma coisa só É brincadeira, né, cara? Que uma pessoa com vontade consegue fazer sozinha, né? E é dessas horas que eu fico pensando Por que o Rockstar não chama esses caras, né, velho? Parece que tem até medo, velho Parece que gosta de ficar tomando surra de fã, velho É brincadeira, eu não trouxe isso Agora o céu tá lá, tá mais adequado Mais pro topo, fica bonitinho Azulão, legal Aí vai caindo Porque é fim de tarde, né? Você vai vendo aqui O céu na parte do horizonte fica laranjinha Aqui, ó Ainda tem, ó, aquele lance do sol, né? Nunca foi 100% sol Mas espero que você gostasse bastante Deixe seu like aí Se inscreva nesse canal pra vocês verem mais opções Essas aqui são maravilhosas Olha quantas opções lindas Olha isso aqui Se você quer tirar um desses vídeos aqui Que coisa louca, velho Ah, tá louco Bom demais Forte abraço pra vocês Deixe seu like Se inscreva Tamo junto Tchau